Segundo Rodeio Crioulo de Tapes é nos dias 12, 13 e 14 de janeiro no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Gineteada, tiro de laço e outras provas campeiras. Shows com Machado e Marcelo Dutier, Celso Garcia, Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial e muito mais. Venha para o maior evento crioulo de tapes no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Na manhã desta quinta-feira, 11 de janeiro, a comissão organizadora do Rodeio Crioulo de Tapes esteve reunida com as autoridades locais nas dependências do Parque de Eventos José Cláudio Machado. A reunião definiu as áreas de atuação dos promotores do evento e como será o apoio ostensivo da Brigada Militar. O Rodeio Crioulo de Tapes começa nesta sexta-feira, 12 de janeiro, com diversas atrações. Classificatório, laço dupla do Rodeio, Taça Cidade, Shows com Machado e Marcelo Dutier e Celso Garcia e Grupo Porteira do Tempo. A programação segue durante o sábado e domingo com diversos shows, provas de rédea, provas de tiro de laço e diversas outras atrações. O ingresso para a entrada no evento será de apenas R$ 5,00 e o pacote antecipado para os três dias no valor de R$ 10,00. Não perca o segundo Rodeio Crioulo de Tapes no Parque de Eventos José Cláudio Machado. R$ 10,00.